Bom dia, quem fala? Playgum assistindo pra vocês mais um vídeo, eu estou aqui assistindo pra vocês um vídeo com um banho de palhaço, é uma corrida muito legal. Vou estar deixando o cara achando que não participou aqui na descrição, já deixa o seu like no início do vídeo e é nóis, fiquem aí com o vídeo. Tá bom, o nosso palhaço, mano. Palhaço. Eu já tenho um negócio de ligar aqui, senhor. Tá de mim, tá de lá. Eita, eita. Ah, não, para de mostrar. Que é isso aqui, mano? Mas não, olha esse... Não, não caí, não caí. Não, não caí. Não caí. Não caí. Não caí. Nossa. Ai, ai. Eu não consegui, eu não consegui. Não, mano. Pera, pô. Vamos retinho, galera. Vamos retinho, vamos retinho se ajudando. Retinho se ajudando. Retinho se ajudando. É o que equalizou o bagulhão, Spags vai me derrubar. Eu não pensava que tinha um priminho. Sai, Spags. Não, não tem nada não. Vamos se ajudando. Não, não tem nada não. Vamos se ajudando. Sai só Spags. Vamos se ajudando. O que tá acontecendo aí, meu? Eu vou pegar até o saco, Elis. Ai, que bom, que abraço. Vai eu aqui, Elis. Vai eu aqui, Elis. Vai eu aqui, Elis. Pai, Elis. Não! Não caí, Elis. Não caí, Elis. Cagou. Não, Elis. Não dá a mãe, Elis. Não dá a mãe. Foi vocês do seu mesmo. Algum de vocês tá conseguindo ouvir o Jô com essa gritaria? Não. Não tô. Eu nem ouço. Não tô ouvindo. Falou, stop. Falou pra mim também. Eu não escuto nunca, né? Eu vou até baixar a hora de vocês. Vou até te xingar aqui pra não ter ouvido. Meu videogame fica no mundo mesmo. Quem foi? Tinha que ser usado. Vai, Spags. Para! Para! Para, para. Tá difícil aqui, né, cara. Meu Deus. Olha esse palhaço na tampa aqui, velho. Palhaço bizarro. Eu tô atrás de você. Que tampa. Olha o cocão, né? Parece o It. Uh! Olha o fundo. Eita, manda esse dono. Eu não vou conseguir subir. Sai! Eu deixei o Elis de todo. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Não vai dar mais não. Ainda faltando o resto. Caraca! Ah, não deu. Que beleza. Caralho, velho. Eu tentei ir pelo lado. Espiral aqui ainda. Tem que ir rapidão pra fazer. Tem que ir embalado. Aham. Bora, bora, bora. Não, não dá pra ir pelo lado. Não, meu céu! Eu odeio fazer espiral esses aqui. Não! Não! Vai, Spags! Ah, não! Esplodiu a frente! Caralho! 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho! Caralho, Spags! Como eu tô explodindo aqui? É só ir reto! É. Sobe, né, mano. One Spags, mano! O modo disparou! Sai, Lidia, sai! One stop é o one stop. Sai! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aê, consegui, consegui. Nossa, tem muito tempo que eu não faço espiral desse tipo. Bora, bora, bora. Eita, espiral do mundo. É, mano. Uma espiral da P. Uma espiral da P. Uma saldão. A galera que vai vir aqui na frente. Muito rápido! Eita, eita, tô capotando. Ah, mentira que não chegou. Ah, qual foi, mano? O Elixir fala muito, o Elixir tirou. Eu falei o quê? Cala, galera. Tá, mano. Tem que ser muito exaltado, gente. Tá na velocidade aí. Mais um front... Black Point. Bota dois. Black Friday. Nossa, tem o último. Não, não, não. Caralho. Black Friday. Você não pegou o checkpoint não, Jogo? Não, eu peguei uma coisa na hora do espiral aqui. Eu não peguei o checkpoint. Caramba, duas voltas. O Elixir tá atrás de mim. Elixir, eu tô na sua frente. Elixir, eu tô na sua frente. Pera aí que eu vou passar o Spikes aqui, mano. Tô interessado. Se vacilar, eu posso ser assim. Nossa. Galera. Se vacilar, eu posso ser assim. Vamos, Top, você falou que tava em último. Tá em quinto, mano. Eu tô em último. Acho que a Ju tá ligada, mano. Eu gostaria de subir esse morro aqui. Possivelmente ia precisar uma ajuda. Se tivesse com a Ju, você não ia nem conseguir subir. Bora, bora, bora. Não, mas eu... Ah, Zé me passou. Eu quero alcançar vocês. A Guima tava em primeiro, é isso mesmo. Olha a macumba da Guima. Tá com a Ju, sim, velho. Tá com a Ju, sim, velho. Tá com a Ju, sim, velho. Tá com a Ju, sim. O carro não teve força pra chegar do outro lado. Nada vez, pai. Você passou da outra vez, como não vai passar agora? Não, Elixir. A Guima tá aqui ainda, tá? Eu pensei que ia dar de molhar aí. Eu não consegui passar aqui, não teve força não. Bora, bora, bora. Quartinho. Eita, eita. Vai, 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 vai. Pode ir, tá ali na frente, sai. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ah, não, eu capotei. Capotei em casa. Não, eu não preciso subir. Aqui é bugado. Meu Deus, corre. Elixir, eu queria te ajudar, mas eu nunca fico em quarto. Eu sempre fico aqui comigo. Ah, não, velho. Eu queria me laçar. Eu queria te ajudar aí. Elixir, segura se tem que ser. Sai Guima, sai Guima, não. Tô chegando Spies, tô chegando Spies. Velho, ah, que merda. Vai travar aí, vai travar aí. Ah, velho, sacanagem. Muito devagar aqui. Sacanagem mesmo. Que vacilo. Ó, saiu um stop. Tem que ter pra fazer alguma onda. Não quero não. Não quero não. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ah, a espontinha perdeu a figura da mãe. Cagou demais. Eu vou levar o INC, velho. Caraca. Depois de várias macupas acima de mim. Ah, não deve ser não, velho. Entendi. Oxi. Olá, olá, olá. Olá. Quem que é nível 1000 aí? Não fez nada. Não fez nada. Ô, calma. Só no calma. Só no calma. Ué, gente. Pra mim não tá mostrando nada. O que é nível 1000 aí? Perto de Yama. Eu vou goi, Diogo. Ai, eu não estou a hora de escapar. Vocês começaram a jogar GTA hoje, sabe? Não tá bugado pra mim. Eu não botei no céu. Vamos lá, Diogo. Vamos lá, Diogo. Vai ter muita falação agora. 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 Eu me ferrei, zoeira. Tô usando só o começo. Pode o rally, hein, galera. Eu e a Gima. Vamos que vamos. Vamos lá, Diogo. Deixa eu pegar a vida dessa vez. Eu vou errar nenhuma vez. O caminho... Vai ver o caminho, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai de rodar já. Nossa. Roda ele também. Roda ele. Nossa. Beijo. Não, não, não. Não, não. Calma, calma. Vai, Diogo. Só vou um, Stop. Vou jogar uma bomba nele, tá acreditando, né, Guima? Tem bomba? Tem bomba! Joga Mina aqui, Guima. Ué, sou eu de novo, Dirigina? Calma, calma. Não sei nem se eu tenho. Não, joga agora. Tá eu dirigindo aqui. Eu não tenho, Guima. Vai você de novo, Guima. Eu já tô travado, burrão, Elis. Burrão. O que que aconteceu aqui? Só eu que vou dirigindo. Tá, vai você, vai você, então. Agora você joga. Não tem problema não, vai lá. Que boa. Eles burrem-se. Não, 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 não. Caraca, que bosta, que susto, velho. Vai, Seão, vai embora. Ah, eu pensei que vai avançar, me explodiu. Guima, discote eles, Guima. C4, vai. Eu não tô te entendendo. Mano. Vai, eu joguei. Não tá fazendo nada agora. Restauro, não estou. Vai, tem outro carro. Calma, calma, calma. Eu tô têncil, claro. Por que que tem 30 carros, mano, aqui? Pô, eu tô aqui embaixo, eu buguei, eu tô aqui embaixo, velho. Quem é que tá tirando em mim? Tá todo mundo sozinha, todo mundo ficou com um carro só. É, mano. Que coisa de meio de ouro? 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 Caraca, a gente tá conseguindo passar daqui. Calma aí, calma. Calma aí, calma. É, nossa senhora. Deu ruim, hein, Guima, pro nosso time, hein? Então tá bom, Guima. Guima, estão ficando presos. Ah, não. Olha ele quem tá ali na frente dele, viu? A gente ficou presaço, calma. Vamos esconder atrás da carcaça aqui, calma. Calma, não tô tomando. Ah, tu nasce no bugado, velho. Meu cara tá caindo fogo. Não, como assim? Ai, o Stop tá errando por conta própria aqui, ó. Não, agora tá sacando aí. Ah, não tô tempo de chegar nele. É assim que é bom, é assim que eu vejo a negócio. Ah, entendi. É muito legal. Ah, eu fiquei agarrado também. Não, o Elidio tá gravando. Ô, o Stop, restaura, restaura um só. Eu tô indo embora. Eu não sei o que tá acontecendo. Apeno, onde me ajudar? Restaura um só, aperta triângulo e restaura. Você vai nascer aqui na frente. Agora eu tenho ganhado com lavada. Nossa, eu tô sem... Eu tô sem... Meu Deus, vai, 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 gente. Ah, é? Diogo. Ah, é? Ah, é? Não. Ah, pega o céu. Pega o céu. Mano, isso é muito burro, Elidio. Na moral, como vocês podem botar a bosta da van aqui? Não. Não, vai embora, vai embora, vai embora, minha vez, minha vez, minha vez. Pegou, né, Spice? Vamos lá na frente, galera. Eita, nós. É, não tem problema nós. A gente tá em segundo de qualquer jeito. Bora aqui, mano. Ah, vamos iniciar só pra eu sape pra Gima só. Vai. Não, não vai dançar aqui não, né? Não vai dançar aqui não, né? Não vai dançar aqui, mano. Tá escudindo tudo. Opa! Se quiser, não vai dar. Aí, eu não vou alcançar. Caraca! Voa, voa. Caiu. O cara tá preocupado em ficar matando. Cara, eu tô muito longe de vocês, mano. Eu tô preocupado em ficar matando. Eita! Parada! Parada! Tremendo tudo, Caí, filha da mãe! Olha, eu tô errando aqui. Vai, Guima, eu segura eles aqui, irmão. Não! Nossa, nossa, nossa! Não, vou pegar... Ah, não! Filha da mãe! Cozinha de pego. A minha situação matou! Tremendo tudo aqui, cara. Vai, Diogo, vai, Diogo. Mata o Diogo, Guima. Você passou, né? Não sei. Onde é que você tá? Ai, meu Deus do céu, essa porra! Cai, Diogo. Cai, Diogo. Vai, pega ali, Spice. O que é que pode passar? Vai, vai, vai. A Guima aí! Vou olhar pro chão. Não! A Guima tá chegando. Passa, 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 passa. A Guima pega o checkpoint aqui. Nossa, mano, amarei. A Guima tá aí, Diogo. Nossa, a Guima contou no caminho. Passou direto. Não pegou o checkpoint. Sai, 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 sai! Peguei! Pegou, pegou a Guima, pegou? Peguei, peguei. Peguei Sniper, Lich. Peguei Sniper. Ah, faz senão. Vai, 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 vai. Diogo, cuidado com a Guima atrás de vocês. Não sei, não erra não, hein. Não, Diogo vai fazer senão. Ah! Não, não fez no Diogo em mim. Ele não fez. Caraca, velho. Sai, 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 sai. Não atropela. Ah, não! Quase atropela. Ah, não! Quase atropela. Ah, não! Quase atropela. Ah, não! Quase atropela. Eu perguntei caminho, velho. Eu perguntei um caminho muito grande. O Diogo pegou o Checo. Eu perguntei um caminho muito grande, velho. Valeu, Diogo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, droga. Ah, droga. Sabe me matou. Boa, valeu, Spags, a vingança. Cuidado, Guima. Tá cheio de mim aí, meu Deus do céu. Não, você quer finalizar? Você quer finalizar ou você quer matar? Meu Deus do céu. Errada ele. Eu quero chegar no final. Vamos ficar em segundo, Guima. Bata Guima, bata Guima. Segundo você vai tomar... Ih, o Stop caiu, mano. Caiu. Caiu. Aí, ó. O Stop me abandonou, velho. Agora ele foi. Você caiu, Stops. Você caiu, Stops. Como é que caiu, Stops? Você caiu, Stops. Você caiu, Stops. Caiu. Ah, errei aqui. Ah, não. Tá trolando. Vou continuar. Agora você entendeu. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Ai, meu Deus do céu. Vai, Diogo. Quer apostar quantos? Ah, cara. Eles tão esperando já, velho. Nossa, esses tiros aqui. Eita. Vai, vai, vai. Tu indo embora. Aqui eu não saio mais daqui agora. Ferrou. Vai, Zé. Só segura aí que é nosso já. Tô nervoso, tô nervoso. Qual é? Deixa eu pegar pra mim. Eu tô nervoso agora. Ô, tá. Filho da merda. Pior que eu tô sem nenhum tiro, mano, pra gastar nele. Ai, calma. Eu passei o espiral aqui. Vai, vai. Pega, pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Explodiu. Ai, Diogo. Quando eu acabar, eu vou falar, hein. Então considera aí a vitória, mano. Vai, Gima. Vai, Gima. Vai, Gima. Vai embora, Lígia. Agora já é. Agora já é. Eu buguei, mano. Vai embora. Nossa, que explosão foi essa. Vai perder. Vai perder. Se eu acabar em primeiro aqui, eu ensi de você não. Ah, não. Eu não peguei o checkpoint. Eu não peguei o checkpoint. Caraca. Eu caí no buraco troll ali. Te ensinei certinho. Olha o cardão. Sobe aqui paradão. Não. O topical no ride. Mas que carro tá intacto. Não sai da corrida ali. De parar de ser. Não, faz isso não. Nossa. Tô terminando aqui já, Bobo. Que mancada. Mas dá velho. Eu vou falar isso aí. Terminei? Beleza. Terminei, galera. Ganhei, hein. Um segundo aí, Spags. Boa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa. Esquecem isso. A segunda parte desse repeteco. Porque perdemos feio a segunda parte. E considera só a primeira parte. Porque, meu Deus. Enfim. Foi legal a zoeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like favorito. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu. E fui.